Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de yoga, a nossa aula 7 de uma sequência de aulas. Se você ainda não conferiu, dá uma olhadinha lá na playlist, na nossa lista de aulas que já realizamos em meio a esse tempo. Então, vamos começar iniciando com alguns movimentos preparatórios para a nossa prática. Vai deixando as pernas na hora do seu quadril, vai movimentando os seus braços de um lado e do outro. Simplesmente o movimento, o quadril gira, o mundo da sua técnica. Esse movimento lá no chão, o quadril gira, deixa os braços baterem sobre o seu corpo, a sua cabeça acompanha o movimento de tronco. Aí deixamos os outros. E vai finalizando esses movimentos. E vai iniciando os movimentos na região do seu quadril. Movimentando. E finalmente jogando a frente e logo atrás. Vai trazendo mobilidade, vai trazendo a articulação, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vai percebendo cada movimento. Em cada região do seu quadril. Finaliza a última volta, muda o sentido do movimento. Vai finalizando. E a partir daí, vai deixando o seu peso do corpo na perna esquerda. Na direita você vai liberando o joelho lá na frente, você puxa um pouquinho. Por lá atrás, seguramente do bem puxa. Se você não alcança, você movimenta a intenção de realizar. Tá legal? Vai movimentando. Vai olhando o ponto fixo para te facilitar. E ao mesmo tempo, observando o seu quadril e joelho. Finaliza. Pela para o outro lado. Perceba o quadril. Perceba o joelho. Finaliza. Vai agora afastando as pernas. No amplo afastamento. E vai transpondo o peso do corpo do ar em um lado, o ar em outro. Tá legal? Vai jogando do outro lado. Vai finalizando. Vai aproximando as pernas. Vai jogando os braços na frente, soltando os ombros. Vai percebendo a articulação dos seus ombros. Vai alternando os braços, hora uma acima, hora outra. Finalizando os braços na frente, soltando os braços na frente, soltando os braços na frente. Vai transformando os braços na frente, soltando os braços na frente. Transformando as pernas. Fiz assim. Tendo a entrada e a segunda. Alça-o para o ar, direciona o queixo, o dente. Você vai parando, erguendo a cabeça, fechando seus olhos e percebendo a distribuição de cargas do seu corpo na planta dos seus pés. Perceba que distribua igualmente a carga entre os campanhares e a parte da frente da planta. Você pode distribuir o peso do corpo com a sua perna esquerda e a direita igualmente. Você pode distribuir o peso do corpo com a sua perna esquerda e a sua perna direita igualmente. Joelhos, puxas, vinilhas, região genital, glúteos, região anal, cintura, abrome, peitoral, laterais do tronco, axilas, ombros, braços, botonelos, antebraços, abrimos, forma das mãos, dorso das mãos, todos os dedos das mãos. Sobre uma, desde o osso e o sacro, para o cobre se próximo do seu caminho. Para perceber, relativamente, como se estivesse escaneando, de baixo para cima, a região Josina do mar, com a daverna, a região Braça Mudança, entre as escalas, a implicação, DizATH SEM COME correspond assim. O coração, tras implementation, O Senhor Jesus Cristo O maxilar e o maxilha soltas, as brilhas, as brilhas, as brilhas, as brilhas, que estão cabendo aqui na sua cabeça. Perfeita os movimentos respiratórios. Estimule esses movimentos de forma cada vez mais rápida. Música Ao soltar lá, faça a glúteza de forma natural, automana, trazendo bom ventos. Forma bem gradativa desse corpo, sentindo esses movimentos, presenciando cada vez mais. Vai finalizando esses movimentos para darmos início às posturas, aos ásimas. Então, vamos iniciar na postura do Natarajasana, a postura do deus dançarino, tá legal? Então essa postura vai envolver equilíbrio. Você vai afastar bem os dedos do seu pé esquerdo para o chão, vai firmar ele bem solto, tá legal? Em seguida, você vai segurar a região do peito do seu pé. Vai colocar o seu braço esquerdo para frente, vai elevar o pé para a direita lá atrás. Vai descansar o nível. Se de repente você não alcançar o seu pé, você pode utilizar um pedaço de pano, uma pordinha que se fosse do pé. Bota de espalda. Eu vou se preparando para realizar a mesma costura do outro lado, passando o meu dedo e agora vou pegar o dedo. Ficando para trás. Ficando para trás. Ficando para trás. Não saleira no medicinal. Ficando para trás. Ficando para trás. Ficando para trás. Ficando para trás. Não literalmente. Ficando para trás. Devagar retorna, em seguida partiremos para a postura do cavalo em movimento, em seguida do cachorro olhando para baixo, não deixando as pernas grossas, mais ou menos na largura do seu quadril, você vai projetar a perna direita para trás, as suas mãos vão ficar ao lado do seu pé esquerdo, você vai apoiar o joelho direito no chão e o peito do pé, procure se atentar ao seu tornozelo e joelho, ao joelho não ultrapassar a linha do seu tornozelo Então após os ajustes, com as mãos em quatro colchões, com a pontinha dos dedos, você perde o seu olhar apurante, vai projetar o seu quadril na diagonal abaixo, e aí vocês preocupam se vocês querem ter ferido na posição do cavalo em movimento e aí eu bow eentes,LAN Kineto. Então, eu não vou passar a sua mente, mas eu não vou passar a sua mente, mas eu vou passar a sua mente. Deixando as mãos em contato com o chão, projetando o seu joelho esquerdo mais a lateral, tirando o joelho do chão, o joelho direito, e levando a ponta do seu pé esquerdo lá atrás. Em seguida, vai ajustando como você está postando o cachorro grande para baixo. Então, apoiando os calcanhares no solo, aproximando mais os pés, joelhos levemente flexionados. Em seguida, você vai empurrar o solo, projetando os seus isquios lá para cima, a cabeça fica solta entre os braços, empurra o chão com as mãos, afunda os calcanhares lá no solo, solta a cabeça, vai ajustando conforme a posição pede. E aí E aí E aí E aí Está se preparando para voltar para a postura do cavalo em movimento, só que para o outro lado. Então, você vai abrir as mãos do chão e vai projetar a perna direita à frente. Após isso, o joelho esquerdo entre em contato com o solo, assim como o peito do pé esquerdo. O olhar vai novamente à frente. Tem a região peitoral o mais aberta possível. Mantenha-se firme nessa postura. Percebendo agora, o alongamento. Você pode subir pessoas aqui. Lá na esquerda do seu quadril. E aí Enfia os movimentos respiratórios nessa postura. E aí Enfia os movimentos respiratórios. E aí 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 Em seguida, vai se preparando para a postura da prancha, apoiando bem a palma das mãos, projetando o joelho direito um pouco mais para fora, tirando o joelho esquerdo do chão, projetando a perna direita para trás, apoia as mãos no chão alinhadas aos seus ombros, com os cunhos alinhados aos ombros, se tiver dores nos seus cunhos, cotovelos ao chão, se for difícil de manter na posição, joelhos no solo, mantenha o olhar para baixo, com sua cervical alinhada ao restante da sua coluna. Em seguida, vai para a postura de reverência em oito apoios, vá descendo com a região peitoral no chão, em seguida, apoiando joelhos, ponta dos pés no solo, mãos na linha da região peitoral e queixo no solo. Tchau. 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 5. 5. 6. 6. 7. 8. 10. 21. 21. 22. Se deitando de barriga para cima, nós iremos realizar a postura do Matsyasara, a postura do peixe. Então, essa postura do peixe pode permanecer deitado enquanto eu explico. Ela pode ser realizada com as pernas em lotus, legal? As pernas ficam dessa maneira, certo? Ou, se for difícil, você pode deixar as pernas somente estendidas à frente, que é como eu vou demonstrar. Então, as pernas ficam em lotus, vou deixando as pernas à frente, você vai em seguida, ao elevar o seu quadril, vai entrelaçar os dedos lá embaixo e deixar a palma das mãos para baixo. Porém, ombros abertos, girando para fora os seus ombros, tá legal? Após isso, você vai com a força dos cotovelos apoiados no solo, perder o seu tronco e em seguida, apoiar o topo da sua cabeça no chão. E a partir daí, permaneceram na posição. Espírito. Devagar, de fora. Ao retornar, vá abraçando os seus ombros. Devagar, de fora. Em seguida, puxa, come. Em seguida, atirando. Começa no solo. E permaneceram na postura do cara rujo. A parte de cima, puxa, come. Em seguida, puxa, come. Em seguida, atirando para o lado e sentando. Em seguida, atirando para um lado e sentando. nós iremos para a postura da cabeça no joelho. A postura da cabeça no joelho se você está da almofada, você utiliza, tá legal? Assim, então, subi ela. Sente bem sobre seus riscos. Flexione perna direita. Mantenha a planta do seu pé em contato com a outra perna. Puxa. Após os ajustes, vai inspirando, levando os braços lá em cima, crescendo. Soltando o ar, vai inclinando o seu tronco à frente. Flexionando o quadro também. Por último, a sua cabeça. Faça a perna cada vez mais na posição. Desprendendo o músculo dos dedos. A cada expiração. se observa os movimentos respiratórios, inspiração. Se observa os movimentos respiratórios, alongando a estrutura do seu corpo. E aí, se observa os movimentos respiratórios, a partir de como a cabeça. trocando a posição das pernas perna esquerda, planta do vento aqui sua perna roxa da ponta do seu pé direito tá na palma sem, inspirando a arma recém soltando a arma, flexiona o seu cabelo apercebendo o inimigo roxa em seguida vai flexionar o seu corpo do fio em cabeça segurando vai dizer seu cabeça pode menos vamos fazer o mesmo momento o que serve? o que serve? o que serve? o que serve? cada vez mais se acomodando o que serve? o que serve? o que serve? devagar em seguida vai deixando novamente a perna esquerda na frente e flexionando aperta a cima da esquerda perna direita vem lá por debaixo calcanhar próximo ao quadril flexionando ainda mais essa perna cruza por cima da outra coxa tem o braço direito segurando o joelho esquerdo palma da mão esquerda lá atrás pulando o chão recém soltando o ar vai tirando para o seu lado esquerdo a leia do seu lado esquerdo lado esquerdo o lado o lado claro o dedo o lado o dente o trigo o dedo flexionando ainda mais cruza por cima da outra coberna braço esquerdo segurando o joelho direito o direito voltando lá para trás, inspirando o ar, crescendo, soltando o ar, vai girando para esse lado direito. Cada inspiração cresce um pouco mais, cada expiração tem corpo crescido, mais, e 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 mais. Solta o ar e corta-ma, solta o ar e corta-ma, solta-me o ar e solta-me os riscos. planta do pé com planta do pé unida, quanto mais próximos os pés da região do seu quadril, o mais comprometedor será a sua posição dos isques, isso é individual, vai de acordo com a sua capacidade de posicionar sobre os isques. Se tiver difícil, projeta as pernas mais para frente, certo? Então, após o apanho da planta dos pés, você vai mantendo o tronco reto, segurando os pés, com boas pernas, imaginando um fio amarrado no topo da sua cabeça e puxando você para cima a cada inspiração. A cada inspiração mantém o tronco inserido e aí são os joelhos em direção ao solo, conforme você solta o ar. A gente está vindo com você aqui embaixo. A gente está vindo com você. Agora vamos iniciarmos a Nayama. O que é 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 o que é? é o citali, então o citali é a respiração agradável, então como é que vai ser o citali? O citali é um dos poucos planaremas aí que a gente respira, a gente inspira pela boca, sempre vai soltar o ar pelo nariz, a língua vai ficar em formato de um, em seguida você vai, como se fosse um canudinho, você vai inspirar o ar para a boca, após isso soltar o ar para o nariz, o formato vai ficar mais ou menos assim, vai até a próxima, a primeira para o mostrador, você vai fazer o seguinte, fica em formato de U, porém muitas pessoas tem dificuldade, às vezes por questões genéticas, a pessoa não consegue fazer a língua em formato de U, então, para isso tem a respiração do citali, o som do citali, então vai ser o seguinte, o citali você vai deixar os dentes próximos um do outro, fechando as mandíbulas, você vai inspirar pela boca, e em seguida soltando o ar pelo nariz, legal? As duas respirações, elas tem por função refrescar o seu corpo, legal? Então, diminuir a temperatura dele, porém, é importante você verificar como está a temperatura onde você está praticando, se já está frio, opte por um dos problemas que já fizemos em aula passada, certo? Vamos iniciar, primeiramente observando, se estamos bem apontado na postura, feche seus olhos, faça justices, Então, solta com o ar, que inicia o nariz, E aí Foi 好 E aí 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 Amém. 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 em plena atenção e em nome de este momento. Amém. 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 Não deixe-se ficar completamente solto. Como se estivesse se afundando. Não veja lá, garrafo. O que é isso? 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 Obrigado pessoal, todos um bom dia, um abraço a todos, até a próxima aula, tchau, tchau.